A diversificação das atividades na pequena propriedade rural tem se apresentado como uma excelente alternativa para garantir a sucessão familiar. A geração de renda através de uma nova atividade e autonomia e responsabilidade que é depositada ao jovem são alguns dos fatores que contribuem para despertar nos filhos o interesse em permanecer no meio rural. Nós fomos até o município de Palmitinho para conhecer a história de uma família que apostou na produção de morangos e está garantindo a sucessão familiar. Além do desenvolvimento das atividades produtivas, um dos grandes desafios da agricultura atualmente é a sucessão familiar. Estimular o jovem a permanecer no meio rural é uma preocupação constante que envolve as famílias do campo. Uma alternativa que vem mostrando resultados positivos para garantir a inserção e a permanência do jovem no meio rural é a diversificação das atividades na propriedade. Em Palmitinho, a família Ernest, que trabalha com a atividade leiteira, apostou no cultivo do morango para envolver o filho, garantir a geração de renda e estimular a permanência do jovem na propriedade rural. Nós iniciamos o trabalho aqui na propriedade da família Ernest no ano de 2015, atividade leiteira, um acompanhamento mensal, através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Então, lá em 2015, iniciamos já na atividade leiteira, já obtivemos bons resultados aqui na parte do leite, né? E o jovem Natan, naquele momento, estava indo para o colégio agrícola, lá fazer então o curso técnico em agropecuária. Aí, a partir que ele se formou e veio para a propriedade de volta agora no ano de 2019, no início, a família então resolveu ter uma renda extra na propriedade, diversificar a sua renda. De trabalhar na agricultura e resolveu então ter mais essa fonte de renda aqui na propriedade. Daí foi que, em reunião com a família, num consenso, numa conversa, várias conversas, então resolveu-se a implantação aí de uma estufa no sistema semi-hidropônico de morango. A partir daí, iniciou-se então a busca de orçamentos, de variedades a serem implantadas e toda uma parte de acompanhamento então desde o início aqui da Emater de Palmitim. Para a família, a cultura do morango representa uma alternativa viável para a pequena propriedade e que está garantindo a permanência do filho no meio rural. É que a gente tinha o piá que estava cursando o colégio agrícola e daí ele não tinha mais planos de seguir estudando. Queria ficar na propriedade, aí a gente resolveu de ter uma nova atividade. Daí como nós estávamos pensando em parar com o fumo, de plantar fumo, a gente resolveu de conversar com os da Emater para buscar uma nova atividade. Daí foi aonde que surgiu a ideia do morango. A gente conversou muito e resolveu de entrar nessa nova cultura do morango. Por enquanto, estamos gostando muito, sim, uma atividade muito boa. E os planos para o ano que vem, de repente, até ampliar. E parar de plantar o fumo e seguir com as vacas de leite. A gente tem bastante vaca também, tem uma produção de leite. Daí o plano é parar com o fumo para seguir na atividade do leite e aumentar os morangos, fazer mais uma outra estufa. Para o jovem estudante Natan, permanecer na propriedade já era uma vontade. Mas o apoio e investimento da família em uma outra atividade produtiva, no caso morango, é o que está garantindo o processo de sucessão na família Ernest. Bom, primeiramente eu comecei cursando o curso técnico em agropecuária, no Instituto Federal Farroupilha. Depois eu tive o interesse de continuar em casa, trabalhando, ajudando a família. E surgiu, então, o interesse de ter uma nova renda na propriedade. E foi, então, que a gente pediu para o Luan, para a assistência da Emater. E ele, então, mostrou para nós o moranguinho, que tinha poucos produtores e tinha uma demanda muito grande no município. Então, a gente decidiu investir na produção do morango. A escolha da família pelo cultivo do morango em sistema semi-hidropônico tem garantido bons resultados e até já despertou o interesse em ampliar a produção, que dispõe de uma estrutura acessível, requer pouca área para implantação e garante alta produtividade. Aqui na família Ernst conta com uma estufa, então, aqui, uma estrutura de 5 por 47, então, em torno de 235 metros quadrados, com 2.500 mudas de morango, né, produzindo. Então, já faz 64 dias a partir do plantio. E a estimativa de produção aí para o primeiro ano é em torno de 700 a 800 gramas por planta, né, sendo que no segundo ano essa estimativa pode aumentar. Isso vai depender muito dos manejos na questão da irrigação, da fértil irrigação, dos controles das pragas e também das doenças. Então, isso tudo é fundamental para o resultado positivo aí da cultura. Então, esse sistema implantado aqui na propriedade da família Ernst é um sistema semi-hidropônico, onde o morango é implantado, então, no substrato, dentro desses slabs, e por um sistema de irrigação, então, por gotejamento, onde ali vai a questão da água e também dos nutrientes para adubação, né, fértil irrigação. O morango é uma atividade com grande potencial comercial, tanto em Palmitinho como na região. A demanda pela fruta é grande e isso está estimulando ainda mais famílias a investirem nesse cultivo. Essa atividade do morango também está crescendo, não só aqui na família, mas também no município. Isso, aqui no município, então, no total, são três produtores de morango. O primeiro, então, lá no ano de 2016, iniciou a estufa. Já está, nesse ano, iniciando a ampliação, então, está fazendo a sua segunda estufa. E a gente viu que tinha um mercado, né, sendo que 100% praticamente dos morangos comercializados nos mercados do município vinham de fora, né. Então, a gente viu essa possibilidade, né, de incluir, então, o produto daqui no mercado aqui de Palmitinho. E foi aí, então, que iniciamos com uma. A partir da primeira, os produtores viram a rentabilidade também, gostavam de trabalhar com atividade. E ela, a primeira propriedade, então, serviu de modelo, né, para outros produtores, então, estar visitando e conhecendo. E foi o caso, então, do Adelar, da Marcia e do Natan aqui na propriedade. Eles se interessaram pela atividade e iniciaram, então, o cultivo de morangos. Com esses bons resultados, provavelmente, outros agricultores se encorajarão e iniciarão nessa atividade. Com certeza, porque a gente vê ainda que tem muito espaço, né. Tanto é que a família aqui está com 64 dias, então, de implantação dos morangos. Já iniciou a comercialização, né, e eles viram que o mercado é muito grande. Tem muita demanda ainda por morango. Até um planejamento da família aqui é implantar uma segunda estufa no próximo ano, quem sabe, né. Então, eles viram que tem esse mercado, né, da cultura do morango. Boi para abate, quilo vivo, R$ 6,98. Uma redução de 0,71%. Vaca para abate, quilo vivo, R$ 6,05. Uma variação negativa de 0,49%. Cordeiro para abate, quilo vivo, R$ 7,29. Uma variação negativa de 2,02%. Suíno tipo carne, quilo vivo, R$ 3,90. Um aumento de 4,56%. Búfalo, quilo vivo, R$ 5,55. Um aumento de 0,54%. E o litro do leite, R$ 1,23. Um aumento de 0,82%. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, milho branco tem potencial para a produção de farinha sem glúten. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por QTSS Legenda Adriana Zanotto